Agora a gente fala de Governador Valadares, onde a Polícia Militar trabalha para esclarecer a motivação e quem tinha o interesse na morte de um homem de 38 anos, assassinado a tiros durante a madrugada no bairro Jardim do Trevo. Segundo a PM, a vítima foi atingida nas costas, na barriga e no braço esquerdo. O Sávio Scarabelli está chegando ao vivo com outros detalhes desse homicídio. Sávio, boa noite pra você. Boa noite, Saulo. Boa noite pra você que nos acompanha aqui no MG Record. Saulo, a vítima foi identificada como Claudinei Fernandes da Silva, de 38 anos. Ele estava na porta de casa quando dois homens armados em uma moto se aproximaram e, segundo a Polícia Militar, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele. A polícia informou que o pai do Claudinei estava em casa no momento do crime. Ele ouviu o som dos disparos, foi até a porta de casa e encontrou o filho caído na rua. O SAMU foi acionado, foi até o local, mas o Claudinei, que foi atingido por cinco disparos de arma de fogo, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A Polícia Militar informou, Saulo, que o Claudinei teria uma dívida de R$ 20,00 com o tráfico de drogas, mas acredita que este não teria sido o motivo do crime. A polícia também disse que ele teria dito em algumas ruas do bairro que, se traficantes do morro aparecessem, eles iriam ver. Após o crime e os trabalhos da perícia, o corpo foi levado ao IML de governador Faladares e agora a polícia investiga a autoria e a motivação desse crime, Saulo.